O que é que você pediu? O que? Eles passam quinto da hora Passa? Ó Já passou capivara Javali Avestruz Carne de rã que eu não vi Carne de rã deve ter também Vamos pedir uma carne de rã? Carne de rã? Vamos pedir uma carne de rã? Mais nada? Ó Vambora Vambora direto Não pode fazer isso rapaz Você vem aqui só pra comer? Só pra comer Ele veio pra comer nas custas do homem e ir embora É Eu vim pra comer e vou embora Eles estão pagando Se vocês pediam pra nós Não vai poder ir embora? Pode Não pode Não pode Tem que ter que chegar aqui meia noite Vai ter que pôr não Tem certeza Vai chegar depois das quatro horas Eu tô com certeza Impossível você já vai ter É É É verdade Possível Eu tô com certeza Eu tô com certeza Eu tô com certeza